Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Atila, biólogo, pesquisador e treinando a minha concentração toda semana. Hoje nós vamos ver o que é o déficit de atenção. Pode não parecer pelo nome, mas o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, ou TDAH, é um transtorno onde os portadores têm déficit de atenção ou também hiperatividade. Déficit de atenção real, que tem muito mais a ver com o Deadpool do que a distração com esquilos. Alguém que tem dificuldade de concentração, que se distrai ou se entedia facilmente, não ouve tudo o que estão falando, nem foca no que precisa fazer. Já a hiperatividade tem mais a ver com o TAS, que se mexe sem parar, não para de falar, é impaciente ou não consegue ficar quieto. E isso não é só desinteresse ou falta de educação. O cérebro de quem tem déficit de atenção tem diferenças nas áreas que coordenam atenção e recompensa, que normalmente controla uma organização, planejamento, memória e autocontrole para atingir um objetivo. Ou seja, a dificuldade de quem tem TDAH é ter menos autocontrole para dedicar atenção ao que é chato de fazer. Ou pelo menos não é tão interessante, já que a recompensa vai acontecer só depois de muito esforço ou muito tempo. Já em atividades com recompensas mais imediatas, como esportes ou videogames, quem tem TDAH pode se envolver bastante e inclusive focar demais no que está fazendo. E isso é herdável. Déficit de atenção é mais comum entre irmãos gêmeos do que se esperaria por chance. Ou seja, tem causas genéticas. Mas por que herdar algo que dificulta a concentração? Porque a nossa atenção, ou melhor, a falta de atenção e a hiperatividade, não eram prejudiciais até bem pouco tempo atrás. Mas em um mundo onde as crianças precisam passar boa parte do dia sentadas, quietas e concentradas, isso pode fazer muita falta. Ainda mais quando a quantidade de distrações, como vê-se nerdologia enquanto você devia estar fazendo outra coisa, só aumenta. Tanto que o diagnóstico de TDAH é mais comum em crianças de 6 a 12 anos de idade. E os meninos, que são mais ativos do que as meninas, são quase duas vezes mais diagnosticados. Ser mais comum em crianças não quer dizer que a falta de atenção passe em adultos, mas sim que a maioria dos adultos desenvolve mecanismos para lidar com a falta de atenção. Se isolar de distrações, quais horas são as mais produtivas para se concentrar, quais carreiras dependem menos de atenção e concentração em atividades chatas e por aí vai. Ou mesmo se envolvem mais com carreiras criativas, onde a distração pode ajudar com soluções menos convencionais. Mas enquanto temos um sistema de ensino que depende de crianças quietas e comportadas estudando para o vestibular, aquelas que não conseguem se encaixar saem muito prejudicadas. Muitas vezes a terapia cognitivo-comportamental pode ensinar a criança a lidar com as dificuldades, aprender a estudar e evitar os maiores problemas da falta de atenção. Assim como o esporte pode ajudar a lidar com a hiperatividade. Mas no transtorno, medicamentos ainda são necessários. Como Alan Schuers conta em ADHD Nation, a ideia de um remédio para déficit de atenção vem ainda da década de 1930, quando Charles Bradley tentou curar a dor de cabeça de crianças com anfetamina, um estimulante bem potente. A dor de cabeça não foi embora, mas Bradley reparou que o comportamento de algumas crianças ficou muito melhor. Muitas conseguiam ficar quietas e prestar atenção comportadas em uma aula de matemática. Mas o remédio que ficou famoso e foi muito mais usado é o metilfenidato, que ganhou o nome comercial de ritalina porque era usado como estimulante pela tenista Marguerite, ou Rita, esposa do químico que a sintetizou, Leandro Panizon. O metilfenidato, como a anfetamina ainda usada no tratamento, aumenta a atividade dos centros de recompensa do cérebro, com mais neurotransmissores como a dopamina. O que quer dizer que a recompensa por fazer tarefas chatas como estudar, aumenta e ajuda quem tem déficit de atenção. O que por um lado ajudou a tratar crianças com déficit de atenção e hiperatividade tão extremos que eram muito prejudicadas na escola ou em qualquer atividade que precise de concentração. E por outro fez com que pais, escolas e médicos acabassem diagnosticando e tratando crianças que não têm déficit de atenção. Tanto que nos Estados Unidos, duas ou três vezes mais crianças são tratadas para TDAH do que era o esperado na população, ao ponto que um grupo canadense descobriu que as crianças mais novas da sala, aquelas nascidas em dezembro, têm muito mais chances de serem diagnosticadas com déficit de atenção do que as mais velhas. Ou seja, estão confundindo o comportamento das crianças menos maduras com um transtorno, quando na verdade elas só são muito novas para se comportarem como esperado. Enquanto aqui no Brasil, ainda temos o problema oposto. Muitas crianças que têm déficit de atenção e precisam de tratamento, não sabem. E mesmo algumas pessoas que não têm déficit de atenção podem melhorar o desempenho mental tomando medicamento. Por isso remédios para déficit de atenção estão sendo usados por advogados, cientistas, alunos de faculdade e mais um mundo de gente que precisa estudar por longas horas, mas não precisa de verdade desse tipo de ajuda. Um verdadeiro doping mental que esquece dos efeitos colaterais como ansiedade, insônia e até dependência química. E em situações como vestibular, deixa em desvantagem quem estudou sem essa ajuda. Mas ainda vamos falar de drogas mentais em um outro episódio. Ser desateito ou se distrair facilmente não quer dizer que você tenha déficit de atenção. Para isso serve o diagnóstico médico. Todo mundo procrastina, tem dificuldade para estudar, começa e não termina projetos. Esse vídeo mesmo deveria ter um outro final, mas outra hora eu posso fazer. E eu já queria começar a fazer o próximo. E esse Nerdologia é um oferecimento da NerdStore, que está com um show de luminárias nerds com novos modelos para você escolher e decorar sua casa. Tem as luminárias de display lights que mudam de imagem de acordo com quando estão ligadas ou desligadas. São dois modelos. Luminária Sociedade com a silhueta da Sociedade do Anel sobre as Montanhas, com o efeito sensacional do olho de Sauron quando ligada. E também a luminária Upside Down, com a turma de Stranger Things e o efeito do mundo invertido quando ligada. Confira esses e outros modelos de luminárias na NerdStore. Tem Star Wars, super-heróis e muito mais. NerdStore.com.br, a maior loja nerd do Brasil. E nesse episódio, um agradecimento a Ana Arantes, analista do comportamento e pesquisadora do Instituto Lamiei, autismo da UFSCar e ao Daniel Barros do blog Psiquiatria e Sociedade pela Ajuda. E o livro citado foi o ADHD Nation, do Alan Schwartz, um ótimo livro sobre como a concepção do déficit de atenção surgiu e como surgiram as terapias. E também fala muito bem da importância do medicamento pra quem tem TDAH e o problema do abuso pra quem não tem. E do Nerdologia Passada eu vou ficar só com os comentários sobre se as mulheres são mais inteligentes que os homens ou como elas têm um domínio de matemática diferente ou igual. Vale checar a performance de centenas de milhares de meninos e meninas no PISA, que é um exame mundial de matemática, literatura e ciências. A diferença de performance entre os gêneros varia de país pra país, em alguns como a Finlândia ou a Noruega não tem diferença, enquanto em outros como a América Latina a diferença é enorme. Se fosse uma diferença biológica não tem por que variar de acordo com o país. A tendência na verdade é que quanto mais igualitária a educação do país, menor a diferença de performance em matemática, ou até um pouco maior a performance das meninas. Sabe qual que é a única diferença que se mantém? Quanto mais igualitário o ensino, maior a performance das meninas em leitura. E esse é o ponto todo na verdade. Homens e mulheres podem ter diferenças biológicas, de afinidade ou do que querem seguir como carreira. Mas enquanto as chances de fazerem o que quiserem não forem as mesmas, a gente não tem como saber o que é vocação e o que é falta de oportunidade. Ah, e não é porque eu citei um livro aqui que eu tô dando opinião no Nerdologia. São os dados que temos. Eu não citei o fora de série do Malcolm Gladwell, por exemplo, porque ele é famoso por escolher os resultados que quer mostrar e ignorar as evidências contra. Como sempre, as referências estão aqui na descrição. E não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, e assine o canal pra mais vídeos com recompensa rápida, feitos pra prender a atenção. E até a próxima quinta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho